Vantagens e desvantagens de você ter um Chevrolet Astra 140 cavalos, amiguê. Foi de um carro que vendeu mais de 4 milhões de unidades. Será que tem vantagem? Será que tem desvantagem? Ah, deve ter, né? Então vamos começar com a primeira, com a parte do seu visual, que realmente é muito chamativo. É um carro que ainda, amiguê, tem um visual temporal, ou não? Tem, tem, mano. Pra onde passa chama atenção demais. Se for bem cuidadinho, gosta disso aqui, ó. Você tá doido, mano? O pessoal ama a Astra e chama atenção, dá pra dobrar pescoço. Exatamente. Agora uma desvantagem, eu já quero falar pra vocês, a parte da sua frenagem. Os freios realmente deixam pouco a desejar. Esse carro que tem um motor incrível, amiguê. Incrível demais, potente, 140 cavalos, que não deixa a desejar nas retomadas, desempenho, acelera demais, mano. E por causa disso, marido, que o freio é ruim, porque só tem freio a disco atrás, na frente, atrás não tem, e o pessoal acelera. Aí depois falta freio, porque aí vai estar lá 200 km por hora na curva, não vai dar conta de frear, mano. Daí... Não faça isso, pelo amor de Deus. Faça não. Esse carro do vídeo que você está vendo, ele já tem 13 anos de uso, beleza? De fabricação. E é o seguinte, a parte do espaço interno e conforto é bom, amiguê? Peraí que quebrei aqui, mano. Não, fala que eu já não. Aí, fechei, fechei. Fechei. Você está doido, mano. Olha que conforto maravilhoso aqui dirigindo, ó. Esse banco aqui é bem confortável, mano. Melhor do que a de cor, hein? Ó. Bem aveludado, gostoso, gostoso. Posição muito boa, tem um ajuste de altura e de profundidade do volante, ó. Tem convinho mais pra cá ainda, e você fica com um pracinho de bolsa aqui, só na direção de hidroga dele. Chique no último, em ninguém. Chique no último. O calamento aqui em cima é soft touch, ali é plástico, mas mesmo assim... Soft touch em cima? É, ó. Soft touch... Não, não é, não. É plástico tão duro, né? É plástico tão duro, mas é assim, porque é um calamento muito bom, não é fino, não. Exatamente. Bom, o espaço interno ali na frente, como ele já falou, é bom, e aqui atrás também é ótimo. Olha só, os meus joelhos não ficam pegando aqui no banco, na parte de trás das costas do banco, e a posição certa, que não vai dar pra mostrar pra vocês, mas não deixa o desejar de forma alguma, Miguel. Duas pessoas, uma de cada lado vai tranquilamente, lógico que com três, todo o carro fica meio apertado. Além da ótima vantagem, ter o espaço interno que tem lá dentro, aqui atrás não é diferente, né Miguel? Você tá doido, mano. 370 litros, cabe bastante coisa aí dentro. Por ser um hatch, mano, é um carro que o porta-malas dispensa elogios, todo mundo gosta, mano, você é louco. Exatamente. Bom, pra finalizar, a gente pode estar falando da mecânica desse veículo, que realmente é muito confiável, e por isso é um dos carros mais queridos aqui do Brasil. Sim, sim, mano, é uma ótima vantagem, porque é uma mecânica confiável, com motor GM Família 2, que despeça elogios, mecânica barata, peças fáceis de achar, qualquer mecânico, arruma aí na sua cidade e outra, não dá problema, né, porque é um carro que vai te dar uma confiabilidade muito boa. E eu quero finalizar com uma desvantagem, Miguel. Qual? O bolso tá cheio de dinheiro aí. Dá nada, velho. Mostra a capinha do celular aí, cadê? É verdade. Tá cheio da grana aí, ó. Ah, mas é teu, eu não te paguei ainda, então é teu. Quantos tem aí? 300, né, eu acho. Então 300 dá pra você encher o tanque desse carro tranquilamente, e dá pra você rodar umas duas horas, né, Miguel? Duas horas só? A gente vai fazer assim, ó. Pega aí que é de verdade, filho, tá louco? Não, é verdade, pessoal. O consumo, muita gente reclama, beleza? Mas não é assim tão exagerado. Que nem a gente sempre fala aqui nos vídeos, nas avaliações, tem carros 1.0 que... Faz a mesma... Ou até pior. A mesma média, ou até pior, mano. Mas é uma revenda também muito boa, porque aqui vai vender demais, tem a vantagem disso. Se anunciou, vende. Que todo mundo quer um astrão, que é a era de ouro da Chevrolet, né? Então, se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, deixa o like também, e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho